Um gambá perfumado Raulzinho era o gambá mais vaidoso do bosque. Sempre se podia vê-lo caminhando pela avenida, ostentando todo orgulhoso seu pelo negro com uma lista branca como algodão. Bem escovado e com excelente cheiro de perfume importado. Raulzinho era muito querido e respeitado no bosque. E ele sabia, é que quando saía para passear, caminhava com a cauda bem alta. No bosque era o dono da perfumaria do primeiro galho da maior árvore do bosque. E além de ser amável e cordial com todos os animais, costumava presenteá-los com muitos produtos que ali vendia. Para a tartaruga, conseguia os melhores cremes anti-rugas. Para o elefante, dava talco. Aos macacos, desodorante. Porque sempre estavam levantando os braços. E para o crocodilo, tinha um creme especial que limpava dentes difíceis. Por uma janela, Kika o via passar todos os dias, na mesma hora, ostentando todo orgulhoso seu pelo negro com uma lista branca como algodão. Bem escovado e com excelente cheiro de perfume importado. Kika era uma gambá muito bonita que trabalhava todo dia limpando a sua casa. Numa tarde de verão, como todas as tardes, Raulzinho fechou a perfumaria, escovou bem seu pelo negro com uma lista branca como o algodão. Passou o perfume e saiu para dar o seu passeio habitual. Quando aconteceu algo que nunca imaginou. Uma inesperada tempestade de verão desabou. Com muito vento e muita chuva sobre o bosque. E o gambá teve que agarrar-se ao primeiro tronco que encontrou para que o vento não o levasse. Quando a tempestade passou, Raulzinho, muito apressado, iniciou seu regresso. Não queria que ouvissem com seu pelo negro, com uma lista branca todo despenteado e sem perfume. Porque a água da chuva o havia tirado. Seus amigos não podiam esconder o riso ao ver o vaidoso gambá todo despenteado. E o pior, não podiam deixar de franzir o nariz quando Raulzinho passava e deixava-os sentir o característico cheiro de gambá. Kika, que por ser uma gambá, sentia esse cheiro como o melhor cheiro do mundo. Raulzinho, correu para alcançá-lo e ofereceu-lhe uma escova para o pelo e a sua companhia. Ele agradeceu-lhe com um beijo e a partir desse dia nunca mais se separaram. Raulzinho continuou trabalhando na perfumaria, porém, não usava mais perfumes importados. Ele limpava a casa e empenhava-se para ter um belo jardim. Mas o que não conseguia entender era o que acontecia com as flores, pois a tardinha, quando saía juntos para passear, elas fechavam as suas pétalas e se escondiam.